Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, já vai falar quinta, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, daqui eu vi uma águia lá em cima, daqui eu vi uma águia lá em cima, tá metendo louco em águia, tá olhando lá de cima, daqui eu tô vendo lá você mexendo lá, subindo, agachando, tá fazendo exercício aí, pô? Tô fazendo exercício, pô, pode crer, pode crer, eu tô vendo aí, parabéns, parabéns. Qual que é a cota do empreendedor da mochila aí? Já deixa aquele like, escreve no canal, mano, iniciozinho, vamos chegar a 300 mil seguidores, vambora, mano, já se inscreve aí logo, convida até seu cachorro, aquele de Calamula, tá ligado, véi? Guys, eu vou dar uma olhada por aqui pra ver se alguém tá investigando, eu vou dar uma volta aqui embaixo na favela, ver se alguém tá investigando alguma coisa, que tá ligado que do lado pode ter isso, né? E aí, ontem teve um tal do Polo, né, Polo Branco, que tava por aí, né? Fica esperto aí, o cara pode tá vigiando, hein, mano? Eu acho que é civil, hein, Jorge? Então, eu já vou dar uma verificada agora. Deixa eu ver aqui, se a porcaria não abre, deixa eu ver se tem alguém por aqui, mano, aqui tem que dar uma olhada, tá ligado, véi? Tem os colombianos ficarem dando trabalho aí, ô, fumaça. Colombiano? Tem colombiano na favela aí, véi? Tem, tá catando mandioca, fritando pra vender na rua. Boa, boa, bota o cara pra trabalhar aí, mano, ajuda os caras. Oi? Boa, boa, vamos embora aqui, vamos dar uma olhada aqui, mano. Deixa eu ver se tem algum trouxa olhando a nós, em algum lugar. Que esses caras gostam de ficar fitando debaixo disso aqui, ó. É uma roupa, ele vai fazer um trampo de que isso aí, acho que dá dois mil na mão e transferiu dois mil. Bota, bota, bota alguma coisa na mão desse cara pra vender aí, mano. Vê se ele consegue vender de boa aí. Tipo assim, pega... Tem mandioca na rua. Mandioca, exatamente. Vê se ele é bom de vender mandioca, pô. Deixa ele dar um jeito aí. Mano, esse lugar aqui embaixo é um lugar muito massa pra esconder coisas, hein, véi? Dificilmente alguém vem pra cá, ó. Aqui vai dar direto na rua ali, ó. Vai dar direto na rua. Aqui embaixo é o quê? Ah, aqui embaixo é o túnelzinho. Pode crer. Mano, tem muita louca de rota aqui de fuga, hein, véi? Caralho, mano. Cês tão vendo esse mundo de coisa? Cês tão vendo, véi? E até agora você não deixou o like e se inscreveu no canal, seu trouxa do caralho. Seu dedo cansado. Porra, vai que aí seu dedo, seu trouxa do caralho? Dá logo o like aí. Vambora aqui, mano. É, não tem ninguém olhando não, véi. Acho que tem ninguém olhando minha beleza não, véi. Senão eu já tava olhando, tá ligado? Quando alguém tá olhando pra mim assim, eu tô ligado. Minha orelha coça, véi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Quase que eu sou atropelado, véi. Eu fiquei em cima do trecho e aquele é passado do outro lado, véi. Tá porra. Quase cês ficam sem chefe, mano. Tô dado, hein. Quase, quase. Não acredito nos treinos, não, véi. Os treinos é meio tenso, hein, véi. Trem, véi. Trem é um bicho que ganha vida do nada. Caralho, véi. Deixa eu falar um negócio desse, senão que eu fiquei até emocionado aqui, viu. Nossa, começou a rir, né? Seu trouxa do caralho. Vambora, vambora, vambora. Vamos subir lá na favela, lá, véi. Já deu a olhada que tinha que dar, véi. É que os caras gostam de ficar em cima de prédio, assim, olhando. Eu tô ligado que a Civil tá fitando nós de alguma coisa, mano. Alguma coisa, véi. Não é daquele roubo ao banco, ó. É outra coisa que eles devem estar fitando. Eu já vou subir pela frente mesmo. Eu já vou botar dedo na cara e assim mesmo, tio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ninguém tá olhando aqui mesmo, tá tranquilando, pá. Ah, um... Ah, um... Ah, um... Tem uma trouxa ouvindo... Vai atrapalhar minha concentração, hein, trouxa. Caralho, véi. Tô silêncio, tá silêncio. Porra, tá quente pra pôr isso aqui, véi. Tá pegando sol pra caralho, véi. Você vai pegar na hora de saída lá na frente, né? Não é que eu tava correndo lá no campo, caralho. Bora sincronizar o chakra. Ah, o quê? Chakra. Ah, doido. Você não faz isso, não. É só yoga mesmo pra pegar sol da manhã. Mas yoga não é isso daí? Ah, aquilo ali é o que, então? E meditar vem da onde? Isso daqui que se chamaria yoga. Acho que não, pô. Meditar e yoga, pô. Tá metendo louco. Não, mano. Não é, mano. Não, não, não. Oh, meditar não é a mesma coisa que yoga? Não. Não, 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 não. Como que não, não? O que, caralho? Quer ficar sem salário? É, porra. É a mesma coisa. Caralho. Opa, pera aí. Você falou salário? Nós estamos colando aí. Você vai pagar salário? Alguém caiu pra caralho aqui de cima. Está de boa. Estou colando aí, tá? Você falou de salário, estou chegando. Não, pô. Você falou que yoga não é a parada, então não é a parada. Eu não falei nada. Eu só escutei a palavra salário e estou indo aí. Ah, pode crer, pode crer, né, mano. Ele me passou 200 mil. Sim, sim. O cabra mesmo falou dele aí. Passei, sim. Não fez nada durante a semana, passei. Pô, a sala do seu pé está branca, velho. Ah, não. Você está de chinelo. Não, estou não, estou não, pô. Puta que pariu, velho. Que burro do caralho, velho. Vai lá, vó. Vai, vó. Às vezes ele é meio burro mesmo. Caralho, esse cara já quer salário. Não tem dinheiro não, velho. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra pagar esses caras, velho. Tocou pouco dinheiro, mano. Puta que pariu, velho. Ah, se eu pagar, eu vou pagar agora. Não vou pagar mais ninguém não, hein. Passei, passei. Vocês que sabem. Primeira da fila. Conta descartável 2. É pra pagar agora ou depois? Opa, pode ser agora. É agora ou depois? Agora, agora. Agora, né. Depois vocês vão resolver com os caras, hein. Já fica esperto, hein. Você que vai resolver. Não vou resolver nada. Vocês estão querendo agora, mas tem que fazer tudo junto. O que é? O que vocês estão falando aí? Patrão, o Caveira mandou a gente fazer a missão de 5. Pessoal, acabou de falecer agora, hein. A missão foi feita, mandou o direito. 56? Vocês gastaram quantas? Quantas dinamites? 5. 5 dinamites. Cada uma saiu a 2,500. Foi mais ou menos uns 10.500 reais você gastou pra fazer essa parada, né. 12.500. Vocês pegaram 56, tira 22%, que é da parada dos caras. Vai arredondar uns 30 mil de lucro. Pode crer, pode crer, velho. Isso aí. Pelo cálculo alto aqui, mano. Isso aqui é o salário dos dois, tá ligado, tio? Voltou com pouca grana, irmão. Valeu, mano. É isso aí, tio. Só esperar agora aí, velho. Valeu. Bando de trouxa do caralho. Volta com porcaria, mano. 56? 56 eu faço andando, caralho. Porra nenhuma, velho. Deixa eu botar ali a parada aqui, velho. 56,364. Safe, safe. Os caras foram na rua aí pegar os caixinhos, mano. Explodir. Ah, mano. Tem que fazer calma o pagamento desses trouxas do caralho, velho. Bacato caramba, mano. Band de idiota. Calma aí. Mas vocês não fazem exercício, eu faço, né, velho. Faz exercício. Já tive que ir lá no campo correr, tá ligado? Já corri. Já fiz meu yoga, meu karate, meu jiu-jitsu, velho. Parece um carimbalo aí, meu. Porra, mano, tá metendo louco, cara. Aí, bermudinha massa, porra. Pra correr, velho. Porra, tem que ter plenitude e juventude, porra. Plenitude e juventude, porra. É, caralho. Vai falar que seu joelho aguenta fazer isso aqui, ó. Fica agachado, aí, ó. Porra, isso aqui é pouca coisa aí. Isso aí, vai falar que não é yoga, isso aí. Meditar é yoga, a mesma coisa, você tem que concentrar. Yoga com 2,800. Ah, o que é yoga? Isso aí, yoga, parece um palhaço de estátua, porra. Isso aí não é yoga, não, isso aí não é yoga, não. Isso aí pode ser yoga, alongando, entendeu? Aí o cara descansa ajoelhado no chão, é yoga ainda. Tá metendo louco, hein. Aí, ó, isso aí, ó. Tá em sincronia, sincronia, isso aí, boa. É isso aí, agora é só correr todo dia também, porra. Lagarte cê trouxe com a parada aí, à toa. Pronto, aí. Pô, tudo que é salário, o que que é? Você se meteu louco, mano. Não, quando você não estava aí, deu tudo certo, tá ligado? Mas tá de boa. É, então, mano, é o seguinte, se eu der agora, mano. Porra, vai ser osso pra passar depois, hein, pros caras. Fica tranquilo, mano. Quando aparecer mais gente aí, você faz o que é. Exatamente, faz os pagamentos de todo mundo aí, tá de boa. Mas tá de boa, porra. Vão receber bem, bô, vão receber bem. Colou 500 mil lá. Que colombiano, mano? Trouxa do caralho. Tem um cara com a mochila da Colômbia aí, que tá muito boa. Cadê? Acerta com esse cara aqui, 30 mil produtos. Eu vou pegar ali. Olha, isso aí, esse é um empreendedor, hein. Que é esse colombiano, mano? Cadê? Eu te mandei um empreendedor, hein. Olha quem é esse idiota aqui, deixa eu ver aqui. Fala aí, irmão. Boa noite, senhores. Boa noite. De onde tu és, irmão? Te mandei mensalha aí, cadê? Eu sou de La Colômbia, faz pouco tempo que... La Colômbia, lô? Os manos estão falando aqui, os tênis da Venezuela? Não, eu sou de La Colômbia, senhora. Colômbia, sim. Shakira, né? Shakira? Sim, sim. Shakira, waka waka. Entendi, irmão. Tá da tranquila. Então, eu estou a Karen lá no Brasil procurando emprego, e isso tá muito difícil, sabe? Entendo, compreendo, irmão. Eita, tá bem, hein. Então, o homem falou que eu tenho que falar com o dono da bar para poder trabalhar lá. Entendo. Irmão, ó, tem nenhuma missão para tu, então, irmão. Tranquilo? Sim, tranquilo. Para trabalhar no bar, os tênis têm que escalar esse coqueiro, irmão. Escalou o coqueiro, esse é o teu trabalho, irmão. Então, eu não vou conseguir isso, né? Como vai conseguir trabalhar? Ah, irmão, vocês têm que dar o chute na árvore e cravar seu pé na árvore, irmão, e ir subindo. Ah, não dá, senhor. Senhor, eu tenho um machado. Se quiser, eu tenho um machado. Hum, então, aí eu não sei, doutor. Aí os tênis já têm que entender isso aí. Quem foi que mandou você vir pegar aqui as mandiocas, irmão? Foi um ombro de capacete preto com um blusa branco, quer saber? Ah, entendi, irmão. Pode continuar pegando aí, irmão. Pega na mandioca certinha, irmão. Não estraga ela, não. Senhor, senhor, senhor. O que que é? Experimente um pouco desses que eu fiz na cara e... Ah, não gosto de comer mandioca dos outros, não, irmão. Mano, eu fito o meu mesmo, irmão. Tranquilo? Nada contra, mas... Mas, senhor, e ver se a minha é melhor que a sua. Não, irmão, sem negócio de comer mandioca, não, irmão. Como, senhor? A minha mandioca é perfeita, senhor. É que eu estou de máscara agora, mano. Não vai dar para fazer isso, senhor, irmão. Então, deixa parar de comer depois, então, senhor. Sim, sim, sim. Depois eu vou fritar a Unas e deixar você comer mandioca, irmão. Então, senhor, é que um ombro de banco falou para mim que tem como trabalhar de... Tá de olheiro? Tem como ou não? É, irmão. Mano, vende lá mandioca, irmão. Tem que vender lá mandioca. Mandioca dá dinheiro. Pode vender. Trouxa do caralho. Vai vender mandioca na casa do caralho, irmão. Quero ver alguém comprar isso daí. Teste, 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 hein, agora, hein. Invadi um cara na favela. Sou eu. Estou invadindo. Vocês têm dois minutos para me achar. Me achou, eu ganho 20 mil. Rápido. Dois minutos, dois minutos. Dois minutos, se vira. 20 mil na mão. Vamos ver, vamos ver, gás. Vamos ver, vamos ver. Dois minutinhos para achar. Dois minutinhos, velho. Tem que achar, tem que achar, tá ligado? Ah, tu invadiu o cara na favela. Tem que procurar, mano. Se vira. Vamos ver, vamos ver se alguém vai me achar aqui dentro, aqui, velho. Me escondi bem, mano. Ninguém vai achar, velho. Vai procurar, não? Vai procurar, não? Estamos procurando. Toma aí, vai rápido, tio. Tem dois minutos, mano. Uma dica. Estou na parte de baixo da favela. Na parte da frente dela. Vocês têm um minuto. Dica e já diminui o tempo. Um minuto. Fudeu, estou aqui em cima. É, mano, um minuto. Está no táxi aqui em cima. Não, não, não. Para da frente. Está no táxi, mano. Não, estou dando a referência de onde é que eu estou. Cá, porra. Está longe, fi. Está longe. Vamos te achar fácil, patrão. Demorou, demorou. Está faltando um minuto, mano. Está faltando um minuto. Os caras não vão achar, tio. É os 20 mil mais fáceis que tem. O meu, o cara está no céu, o dinheiro está aqui, velho. É os 20 mil mais fáceis que tem, velho. Olha onde eu estou, gás. Vou tentar andar um pouquinho, ó. Onde eu estou, mano. Dá para ver tudo aqui, velho. É a coisa da missão abordar. Tô vendo alguém pular, tô vendo alguém pular. Pode querer. Tô vendo alguém pular, alguém pular, alguém pular. Não, para, para, para. Não, alguém pulou, alguém pulou. Eu ouvi. Estou me fudendo. Não me viu, não me viu, não me viu. Como é que você repete aí o que você tinha falado na frente? Não me viu, não me viu. Perdi os 10 mil para ganhar dinheiro. O cara não me viu, velho. Eu estou querendo copar duas AK na minha mãe. Está no buy. Mano, o cara não me viu. O cara ficou do meu lado aqui, velho. Mano, depois eu vou falar uma coisa, velho. Ah, cara, essa foi muito boa, mano. Eu vou dar uma dica muito boa agora, velho. Alguém ficou a 2 milésimo de distância de mim e não me viu, velho. Ah, então era eu, mano. Era eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, eu não entendi. O cara achou aqui, achou, achou. Meu nome, é isso, garoto. Se joga, é isso aí. Tem que se jogar, mano. Vai fazer uma merda dessa, velho. Puta que pariu, velho. Sobe tropa. Não, o cara caiu e ficou mesmo, velho. Já era ali, velho. Caralho, o cara ficou do lado, velho. Não viu, velho. Não é, velho. Chega aí. Pode ficar um tempinho que já pega os outros, hein, mano. Eu quero, eu quero. Da onde que esse cara é, que que ele tinha, que que ele tinha, fala aí. Tem negócio lá da faixa, lá da praia, tipo... Lá de baixo, lá da faixa, lá da praia, tipo... Lá de baixo, lá da faixa, lá de baixo? Não, lá de cima. Lá de cima? Ele tá querendo fitar a gente aí, ó. Porra, vem aqui pra fitar nós, mano. É, ô, chefe, ele já segunda vez que eu mandei sair ali, e aí ficou aí, que mentiu de história. Eu tô com mais chute, porra. Ô, foi mal, foi mal, você não. Calma, calma, calma. Fica aí atenção aí, que esse cara tava fitando a gente aqui, de certeza. Que é a segunda vez que eu mandei sair daqui, e ele vai te dar. Dois caminhões aí, mano. Que porra é essa, velho? Dois caminhões e veco. Eita, esse aí eu quero, hein. Calma aí, se vem aqui, talvez eles nem desçam. Vamos ver quem é, calma. Ih, dois caminhões e veco, mano. Ah, já até sei quem é, já até sei quem é, já. Meu Deus do céu. Olha o que que é, patrão. Puta que pariu. E aí, caralho? E aí, pô? Bom dia, bom dia, bom dia. Chega aí, caralho. Olha esses carinhãozão aí, velho. Pô, não, e vai puxar as cargas lá, vê se dá dinheiro, mano. Se ele tá... Carga? É, pô. Caralho, mano. A porra de caminhão grande é esse, velho? Não, pô, o caminhão vai ser pequeno, pô. Ai, 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 quer tomar uma retânea. Não tá na sua mecânica não, seu trouxa. Não, não, não. Essa logo aqui é quebrada. Caralho, mano. Top, hein, mano. Esse aqui de trás é o mais idiota que tem, mas esse da frente é massa, velho. É, esse aí, esse é o outro. Esse aqui é maneiro. Mas, porra, cadê o teu, então? Cadê o teu? Ué, mas tá lá na empresa lá, pô. Tem uma Hilux, velho. Esse caminhão aqui também é bom. Ah, Hilux. Caralho, mano. Calma aí, só senti o motor. Você nem como é que dirige... Aí, porra, valeu. É nóis, então. É, isso aí é anti-bandido, pô. Pode crer, pô. Aqui ninguém rouba, não, pô. Não, não rouba, não. Você sabe dirigir de caminhão, mano? Nada, pô. Ah, porra, velho. Calma nessa Scania, velho. Vai atropelar? Que isso, velho. Aí sim, hein, mano. Porra. É, os caras falaram aqui que tá dando dinheiro, mano. Tá dando dinheiro isso aí? Dá dinheiro, pô. Ah, mas também tem você pegar essa porra aqui. Quanto que é isso? Então, isso aí vai quase um milhãozinho, mano. Putz, que pariu, velho. Deixa eu dar uma volta nele? Então, os caras nem a pau. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esse caminhão, só compra ele. Não tem como comprar carroceria, não, né? É, que eu saiba, não. Entendi, entendi. É que eu já tava pensando em uma coisa aqui, tá ligado? Só em escala industrial aí, né? Mas tá de bom. Não, eu sei que lá na conta... É, eu fui lá. Tem um lá que é, acho que é dois milhões, você não ganha, né? Tá ligado, vi essa porra. Dá pra morar uma família inteira lá dentro do balde. Pode crer, pode crer. Pô, mano, o bicho é doido isso aí, velho. Você vai fazer a parada lá agora? É, eu vou falar, os caras foram que tá dando muita grana, eu quero testar se tá dando mesmo, pô. Pode crer, cuidado, você é roubado, pô. Esses caras gostam de ficar roubando assim, você tá ligado, né? É, isso aí é verdade mesmo. Pode crer, pode crer. Eu vou falar com os caras aqui pra ficar de prontidão, mano. Faz o seguinte, faz o seguinte, então. Me espera lá pra baixo, lá que eu vou descer lá. Ah, tudo demorou. Faz o seguinte, me dá... Chega, me dá esse telefone aí. Vai me roubar na Karuna, pedindo telefone assim. Calma, caralho, vou só adicionar, porra. Nem como é que é adiciona, você desgrama? Onde que é, velho? Por isso não é porra, é porra. Ah, aqui, vai. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô, bando de trouxa. Alô, bando de trouxa do caralho. Fica aí, parado aí, mano. Mas eu vou passar por aqui. Eu vou lá na minha casa, lá em cima. Troco a roupa, tá ligado, velho? Vou fazer um caminho mais diferentão aqui, velho. Vou por aqui, de buena. Calma, os caras tomam uma bicu. Deve estar puto pra caralho, porque eu saí do rádio. Caramba, foi um chutaço, velho. Vambora, vamos lá. Mano, eu quero ver como é aquela parada de carga, velho. Se for massa, mano, a gente pode implementar algumas coisinhas aí, tá ligado, velho? Vamos ver, vamos ver, mano. Vou passar por aqui, por cima, aqui, ó. Eu tenho que sempre fazer um caminho diferente, pros caras não saberem que sou eu, tá ligado, velho? Então tá safe, vambora. E aí, aí? E aí, bora? Bora, mas tem três aí, mano. Então, vai no verde lá, ó. Meu amigo, velho, vai lá, mano. Só não vai se roubar. É a mesma coisa de dirigir carro, isso aí? Não, mano. É igual, certo, um pouco diferente, tá ligado? Entendi. Mas e as marchas também? Só tem mais 12 a mais, né? É, exatamente. Entendi, entendi. Vambora aí, então, pô. Mas ele é automático, mano. Pode crer, pode crer. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos dar uma olhada. Ô, bota a rádio 114 aí. 114, velho. É, fica melhor pra coisar. Vamos ver aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos testar, né, mano, pô. Vai no posto? É, vai no posto. Tem que abastecer aqui, então. Vambora, vambora, guys. Vamos abastecer os caminhões aqui. Vamos botar a carga. Vou dando aqueles cortezinhos pra ficar de boa, tá ligado? Mano, eu tô achando que a gente vai ser roubado, velho. Eu tenho quase certeza que a gente vai ser roubado. Três caminhões, mano. Esses caras vão fitar nós fácil, velho. Três caminhões, velho. Meu amigo do céu, velho. Vambora. Mas você não ia botar gasolina, esse bicho trouxa. Não ia botar gasolina, velho. Gasolina não, pô. Diesel. Então, você não ia botar diesel? É, pô. Tá no posto aqui, ó. Acho que esse posto aí é pequeno, hein. Vai aí, vai aí. Vai falar que você é bracinho. Não, eu tô de boa. Minha gasolina tá cheia. É aqui já? É aqui. Ih, tem uns caras aí, mano. Tem uns caras aí. Tem? Tem um cara ali, velho. Parece que tá flutuando, velho. O cara parece o ninja. Ali, na porta ali. Aqui, na direita. O cara aqui, tá louco. Ela tá voando, tio. Caramba. Você vai pegar a carga primeiro? Como é que é? Como é que faz fazer o seguinte? É, tem que pegar o pedido de entrega aqui, velho. Ah, mande, mande. Nossa, aí. Vou sair do carro aqui, né. Pra pegar o pedido, não vai ficar dentro do carro, né, mano. Vamos ver. Ah, tinha um cara ali, tio. Sei lá, o cara sumiu, velho. Sumiu. Ele sumiu. Vambora, vambora. Nossa, tem que fazer o pagamento desse trouxa ainda, velho. 2 milhão. Ah, ele gosta de 2 milhão, né. Eu não sei quanto que deu, mano. Vou ter que dar 2 milhão pra essa mula, velho. E aí, onde tá as cargas? Tem que ver onde que deu pra gente buscar, hein, mano. Vai marcar no GPS. Ah, tá. Vambora, vambora lá. Então, vai lá. Porra, tem que fazer o pagamento dessa mula. Vamos fazer dentro do carro ali, velho. Esse capacete é medo de bater o caminhão, mano? Ah, toda segurança, né, velho. Toda segurança é bem-vinda, tio. Eu vou ficar botando na minha cara assim, não, velho. Vai, essa porra foi lá dentro da favela. Vocês vão pegar no mesmo lugar que eu ou estão aí hoje? Dois quilômetros daqui. Eu tô a 3.3, mano. Meu é 2.9. Carai, então... Não se separar aqui vai dar ruim isso, hein. É, onde a gente se encontra. Demorou. Vambora aí, eu não sei. Eu acho que esse caminhão tá quebrado, velho. Quebrado? Ele tá pra frente. Não tô entendendo a cabeça dele, velho. Parece que tá querendo deitar pra frente, não sei. Não, é porque a frente dele é rebaixada, pô. Ah, pode crer, pra amortecedor, né. É, lógico, pô. Carai, eu achei que eu tava pesado, velho. É, pode ser, pode ajudar, tá, velho. Tá, porra. Pô, esse cara me joga aqui pro meio do centro, mano. É pra me roubar mesmo, né, mano. Porra, me jogaram lá na casa do carai, velho. Você nem como é que chega naquele lugar, velho. Acho que é por aqui mesmo. Acho que eu e você tá no mesmo lugar, velho. É, deve ser ali embaixo, ali. Ah, não tem ninguém aqui, não, velho. Pode ser por aqui. Por você saquear o radar. Aí, galera, chegamos no local aqui. Eu vou ter que falar com alguém aqui, velho. Ali, 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 ó. Vamos pegar a carga aqui, mano. Vamos ver como é que é essa carga. Mano, esses caras são meio duplos, velho. Vamos pegar a carga. A carga... Meu Deus, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Só corre, corre, mano. Corre, tio. Pegou aí, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Tá, porra, você não viu, mano. As duas cargas se juntou e voou, mano. Criou o asa, bicho. Puta que pariu, velho. Achei que ia morrer agora, atropelado, velho. Pô, mano, mas vocês pegaram a carga ao mesmo tempo, velho. Pô, olha, o cara não me falou nada. Eu tô vendo um monte de carga aqui. Achei que ia nascer um lado do outro, né, velho. Pô, eu fui pegar aquilo e levou junto esse cabaço aqui. Minha mãe, agora quebrou o sistema todo da cabeça, velho. Meu amigo, velho. O cara ia ficar puto, hein, mano. Estragaram a carga do cara, velho. Caralho, ele não vai até querer nem dar mais carga pra nós, ó. Não vai dar, não. Pô, mano. Quebrou. Você é louco. Já era, o cara já fechou as portas ali e mandou embora, velho. Acabou. Minha mãe do céu, velho. Quase que eu morri, velho. Tá, porra, velho. Que isso, mano. Eu tô aqui no porto, velho. É, a culpa é do outro aí, mano. Já trabalhou e não metou a calma. Do outro. Eu fui pegar primeiro e você foi junto. Acabou. Aí, agora que a gente vai fazer. Ah, vambora, guys. Vamos pegar de novo aqui. Cadê, 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 cadê? Acho que é a parada. Como é que eu vou lá em cima? Não, aqui na porta. Caralho, que susto, velho. Acho que ia ter que fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Foi de boa. Nossa, vou ter que levar uns carros aqui, mano. Os caras confiou em mim. Quatro carrão aqui, velho. É mesmo, velho? É, mano. Tô pensando até em pegar um aqui pra mim já, velho. Deixa eu ver. É seis quilômetros daqui onde eu tô. É pro norte, mano. Eu tô em frente ao batalhão da rota aqui, mano. Indo pro norte. Aí, boa, caralho. Deixa eu ver o que a gente vai ter que entregar. Vou ter que entregar perto do aeroporto lá. Lá, perto da prisão, na real. Pode crer. Por onde você tá passando? Eu tô no litoral aqui, mano. Acabei de passar, tô chegando. Vou bater na rota aqui, rapaz. Ah, sim, pela praia. Entendi, entendi. Eu tô pelo outro lado. Vambora. Não tem o que fazer, guys. As cargas são diferentes, né? Tô litorando aqui. Tá o caralho. Tá litorando o outro aí que tá junto com você. Não tô na área aqui hoje. Foi lá pro aeroporto, tio? Vem com esse papo, não, velho. Vambora, mano. É a carguinha, velho. Carguinha de carro. Os caras confiaram. A gente vai sem bater. Já pega informação aqui pela favela dos caras. Rapaz, rapaz. Nossa, tu passou perto de uma favela aqui, mano. Dos caras aqui de baixo. Isso vai dar ruim ainda. É, tinha uma moto me titando. Isso vai dar ruim. Mano, meu caminhão, ele deve ter o que? Umas 5 toneladas? Ah, não sei, mano. Sem a carga. Com a carga já vai dar quase 10, mano. Se eu der um tapinha pro lado, o cara provavelmente quebra os ossos. Tu quebra, não? Ah, eu já derrubei o cara já, hein, mano. Ah, mas acho que vai rolar. Porque... O cara teve a coragem de encostar de moto do lado, mano. Aí eu passo por cima. Eu sei que ele é idiota, tá ligado? Se ele fizer isso de moto e encostar perto de mim, eu passo por cima. Porque aí já nem precisa estar nesse mundo, velho. Ah, isso vai demorar, guys. Vão indo aqui, velho. Eu vou dando uns cortezinhos aqui, mano. E vou também ficar de primeira pessoa, né, velho. Primeira pessoa é legal. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Vamos aqui. Primeira pessoa ia assim aqui, ó. Ah, tranquilamente. Vou buzinar pra polícia, ó. Buzinar pra polícia. Aí, polícia. Bora. É, mano. É maneirinho o trompo de caminhoneiro aqui. Mas não é pra mim, não, tio. Caminhão, mano. Cê é louco, velho. Fica não, parou pra cá com o caminhão. Eu quase não falei, velho. Eu tô passando perto da favela aqui. Olha lá. Só passando buzinando, ó. Passando buzinando. Deu ruim. A carga soltou, velho. Como assim, velho? Soltou, mano. Bati nada, tio. Só tô metendo louco. Calma, vou botar. Pegar de novo. E aí, você não prendeu direito, mano. Agora vem, agora vem. Cara, peguei o caminho todo errado, mano. Era pra passar na estrada de barro. Tá a 1.9 km do local. Vocês já reentregaram aí? Acabei de entregar a minha carga aqui, mano. Deu 7.590, velho. Entrega. Boa, boa. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui. Porra, mas tá mandando passar dentro de uma estrada de chão, velho. Vai dar ruim isso aqui, velho. Não é não, pô. Você é um bom piloto. Caralho, velho. Olha a estrada que o cara mandou passar, velho. Olha lá, a polícia batendo no meu caminhão, sim. A polícia? É isso, velho. E por que que bateu? É na contramão aqui, batendo no meu caminhão, sim. Nossa. Parou no meio da rua, né? E foi batendo no meu caminhão, sim. O que é pra colocar na mecânica na conta do Joaquim, né? Que ele paga. Ah, e o cara te tirou, hein, mano? O cara me tirou só a cara e você aceitou. Vai ser muito burro, velho. Porra. Você tava com o caminhão, por que que você não explodiu o carro dele, porra? Por que que você não chamou a polícia, velho? É, porra. É, então. Nem pensei nisso. Olha esse burro, velho. Tô tendo um musical da carga, onde fica ele? Que isso, mano. Eu vou pegar só essa daqui, tá safe, mano. Não vou ficar dando de carga pra lá pra cá, não. As estradas de doido, mano. Caralho, velho. Olha isso. Vou pegar ele na frente nele, ele é. Naquele lugarzinho ali, pode crer, pode crer. Eu quero pelo menos uns 30 mil, velho. Uns 30 mil eu tenho que ganhar, velho. Aqui, aqui, ó. Vambora, vambora. Tem que ficar aqui do lado da carguinha aqui pra desengatar, ó. Vem aqui, papapá. Tranquilão, mano. Entreguei, entreguei. Beleza, beleza. Isso aí. Então, é o seguinte. Quer a boa ou a má notícia? Então, mano. Fala as duas, mano. Fala as duas, mano. A boa notícia é que eu ganhei 7.400, velho. Pra entregar. Ah, e a ruim? A ruim é que... Meu caminhão foi junto com a carga. Tá ligado? Como assim, mano? Eu sei lá, mano. Os caras levaram até meu caminhão, velho. Ele era seu... Ele era seu não, o caminhão? Caralho. Meu Deus, mano. Sério isso? Ah, levou, mano. Agora tô a pé aqui, mano. A carga de passar na perna aí, pô. Porra, mano. O cara roubou na cara dura aqui, velho. Calma, mano. É porque você colocou o caminhão na onde os caras coletam o bagulho, pô. É, mano? Eu vou botar onde, caralho? Pra frente, pô. Puta que pariu, mano. Nossa, mano. Calma, tá de boa, tá de boa, velho. Vocês estão por onde? Tô aqui passando a prisão aqui. Tô no Ford. Pô, tá passando a prisão, tá perto. Onde você tá? Mas do lado de cá, o lado de lá da prisão? Rapaz, do lado de... Que vem, tá ligado? Porra, que vem na rodovia, Mugula? Você tá? É, na rodovia, pô. Porra, tô do outro lado aqui, velho. Caralho. Tá do outro lado? Eu tô no litoral aqui, mano. Vai pra onde? Fica aí, fica aí no litoral aí. O que que é? Eu tô no Ford Pulo aqui, mano. Vem, vem de vocês seguirem a prisão. Virem à esquerda aí pra me pegar ali, ô, trouxa. Calma, é que eu vou entregar a minha aqui. Meu Deus do céu, mano. Olha as ideias, mano. Sempre dá merda, cara. Nunca completa a parada direito, velho. Puta que pariu, que mula, velho. Meu amigo, velho. Volta, bicho burro. Tava na minha frente, mano. Que isso, velho. Tá, pô. Quase não te acho, bicho. Vem, olha que cego do caralho, velho. Aí. Bora, bora. Você tem que ir aonde? Tô a 7km, tem. Vai lá, vai lá, vai lá. Você tem que pegar a carga ou você tem que entregar? Pegar a carga. Pode crer. Pode crer. Até porque você não tem carga nenhuma aqui, né? É, então. Parece que você é burro. Pra que você tá sem caminhão, né? Poxa do caralho. Tá de boa, tá de boa. Vocês tão fazendo o que aí? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ah, meu Deus do céu. Tá fazendo alguma merda aí, né, velho? Trabalhando, trabalhando. Não, você tá falando com essa... Tá falando com essa ênfase aí é porque tá dando merda. Tá aqui no meu barraco aqui. Se essa botinha entra aqui. Tô trabalhando aí. Eu me livre, mano. Tô passando na barra. Tô um pouquinho longe, calma aí. Tava nos caminhões aqui. Tô passando na favela. O outro aí... Não, não. O outro aí não tá te respondendo não no rádio? Me respondeu, ó, velho. Ele tá indo... Tá perto da praça. Ah, entendi, entendi. É boa, boa, boa. Você trabalha aqui, mano. Dá uma graninha boa, tá ligado? É, tá. Mas... A parada que não é pra mim, né, mano? A gente ganha milhões aí parado, né, tio? Então, tá ligado? É, tipo, é... A diferenciação da diferença, né, mano? Exatamente. Seu trouxa do caralho. A gente se ficar com o caminhão, você pegou o caminhão junto, né? Ué, mas aí o que eu posso fazer? O cara meteu o louco e levou o caminhão? Pô, ele queria o caminhão. Não, se ele queria, ele é porque ele queria o caminhão, certo? É o caminhão. Exatamente. Era meu mesmo, ué? Deixa ele resolver depois, lá. Se fosse do teu, era outro sim. Exatamente. Aí atrás, metia uma bala na cabeça, mano. Tá de boa. Aí, vai ter que amanhar ainda, né? Vira direito. Eita mula! Agora vai reto, agora vai, mano. Freia, freia o carro! Que carro? Só pra ver se tá atento, caralho. Oxi. Pois eu sou louco, mano. Vira esquerda aí na frente, aí, ó. Entra naquela estradinha ali. Esquerda aqui, ó. É, é a única que tem, pô. Você viu a outra esquerda? Alô, quem fala? Fala que tá indo perto da minha casa, lá. Tô perdendo alguma coisa aí, ô vagabundo! Tá esse cara rodeando aqui, velho. Deixa eu passar aqui, que eu tô molha bicuda, mano. O que é esse cara aqui? Tá rodeando aqui, mano. Tá perdido aí, irmão? Boa tarde. Não, não, eu tava começando com ele. Ah, tá. Você tava perdido aí. Queria saber aí o negócio, hein. Queria saber o quê, mano? Bota uma roupa, pô. É, tem funcionário na empresa aí, mano. Puta que pariu, mano. Chega aí, deixa eu passar com você aí de dentro ali, mano. Pô, se os caras estiverem procurando emprego, eu falo o quê pros caras? Não, se vem desse jeito aí, já manda embora, pô. Não, mas é outra coisa, pô. É uma coisa da peça, hein. Irmão, bota uma roupa, irmão. Vai lá, bota uma roupa, depois você vem aqui na minha loja. Pô, beleza. Porra, tá me tirando? Parece idiota, velho. Caralho, eu tenho que fazer o pagamento pro Easy, mano. Ô, 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 sem camisa. Chega aí, tem que falar com você aí, chega aí. Porra, parece trouxa, mano. Com essa... Eu nunca vi um idoso com o abdômen desse jeito, porra. Vambora, caralho. E aí, tá querendo receber, não? É, de vez em quando é bom, né, mano. De vez em quando é bom, né. Pode crer, né. Tá que pariu, velho. Deixa eu ver aqui, eu calculo aqui rapidinho. Uns 49 milhões aí. Caralho. 49. Calma aí, filho. Deixa eu ver aqui. Já vou te dar o papo, hein, mano. Já vou te dar o papo, mano. Eu vou lançar empreendimento novo, mano. Ah, vai meter o louco, vai. O que que você vai fazer? Não, você não paga, então você não vai ser envolvido. Eu não vou falar. Ah, tá. Mas o que que tem aí? Você não pode saber não, caralho? Eu vou quebrar o negócio? Não, porque vai que você quer lançar na frente. Não, eu vou não. Eu só quero só isso aqui. Já tá dando coisa de boa. Sei não, mano. Eu tô pensando em financiar um time de futebol aí. Uma liga profissional aí, mano. Tá, porra. Futebol? É, pô. Depende. Mas você só vai ter um time no mundo? Ué, eu posso financiar um timezinho então também, ó. Aí, tá vendo como você... Ué, 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 ué. Eu posso investir dinheiro no time, caralho. Ah, eu só... Ah, você vai jogar sozinho? Não, mano. Ah, então pronto, caralho. Não, mano. Se eu chutar a bola, minha canela quebra. Exatamente, pô. Tem que começar um financiar, outro financiar. E assim vai virar um campeonato, caralho. É, então, eu não dei isso aí, mano. Pode crer, pode crer. Você é uma massa, hein, mano. Agora eu vou falar pra você. Eu quero ver se você vai ter bala pra construir um estádio, mano. Aí você vai pra cá do caralho, tio. É... Porra, estádio ainda não, né? Não sei que seja um campinho de areia só de boa, mano. Campinho de areia, né? Tá falando profissional. Não, pô, calma aí, mano. É começar de baixo, mano. Porra, comprar um estádio, tio. Começar de baixo é pra quem não tem dinheiro. Quanto que é o estádio? Quanto que é o estádio? O que você vai investir? Ah, não sei. Tem que ver qual é o Debrecht, mano. Meu Deus, deixa quieto, velho. Deixa quieto. Deixa eu te passar coisa aqui que isso aí vai virar bola de coisa, velho. Qual que é a sua conta mesmo? Ah, número 1, mano. Ah, é? Puta que pariu, velho. Vale todo o meu dinheiro pra essa porra, velho. Quero ver quanto que vai chegar aqui, mano. Você vai explodir o banco lá. É, vai explodir o banco lá. Você fala que isso aí é pouco? Foi mais do que eu paguei nessa porra. Então, pô. Quanto tempo em duas semanas você pegou? Aí, ó. Pegou sua grana de volta, pô. Caralho, mano. Foi uma grana, hein, velho. Puta que pariu, velho. Tá safe ainda. Não completou o mês pra te pagar os 400, né? Tá safe também, né? É o mês, mano. Mês é mês, tio. Vai dar 10 de 400, né? É quê? 10 de 400. Não é tio louco, não, filho. É oito, né, mano? Eu esqueci. Pode ir querer. Oito, né? Na real, até esqueci. Acho que é quatro, né? Deve ser, mano. Deve ser. Ah, deve ser. Caralho, mano. Tá roubando direto aqui, ó. A gente tem que arrumar... Tem que arrumar um advogado e segurança. Não acho, velho. Pô, mas e os... E os caras, mano? Que tinham empresa de segurança funcionar aí? Sumiu, pô. Eu não entendi. Eu falei três vezes. Os caras vêm, mano. Caralho, não veio. Sumiu. Aí, quebrou, mano. Aí fica difícil, velho. Vamos ver se esse idiota aparece aí, mano. Tá roubando, mano. Tá roubando peça. Tivemos prejuízo de quase 200 mil já em peça, velho. É mesmo? Que os caras vêm aqui e roubam? Não, no meio do caminho. Transporte. Foda, velho. É, então. A gente vai ter que tentar organizar isso aí, mano. Sim, sim, sim. Fala, meio que eu vou tentar chegar aí sem ninguém me ver, velho. Que pariu, velho. Eu tô com medo de alguém estar me vendo nessa desgrama, velho. Bora, 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 bora. Cadê, 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 cadê? Brozinha, brozinha. De boa. É, eu tô aqui fora, cara. Bora, brozinha, brozinha, né, tio? Brozinha é outro nível, velho. Tá, eu tô indo de brozinha aí, mano. Provavelmente eu vou chegar por baixo da favela, Doro. Vou chegar por baixo. Dá uma limpa pra mim por baixo, no favor, aí. É, ô, padrão. A gente tirou tudo mais importante do baú, tá? Só deixou... E colocou aonde? Casa do Caveira. Que ontem tinha esse município unido lá na frente do civil. Aí a gente tava pensando que os caras estão fazendo algum planejamento aí e a gente resolveu guardar. Demorou, demorou. Aí sei que eu tava querendo uma casa vazia pra isso. Mas só que algum idiota vendeu. Então tem que guardar isso aí, ó. Eu tô com a ideia, tá ligado? Porque é por causa de morador perto dos carros e vai de baixo. E não se vê esse morador jogador de batido. Então, mas aí pra você tirar os carros de baixo e botar em cima, tem que tirar os de cima pra botar os carros de baixo, né, não? Exatamente. Então, faz essa matemática aí. Você consegue fazer pra nós? Se você falar pra mim que vai matar todo mundo de cima e ninguém vai ficar sabendo, aí eu de baixo sobe pra cima. Demorou? É, só você me dá a ordem aí pra passar. Passar... Quem é que mora na parte de cima? Você conhece alguém? Eu moro na rua. Tem um em mim e um WL. Tem um em WL. Ah, eu tô... Cheguei por cima. Boa, boa, boa. É, mano. Manda vocês limpar aí embaixo pra chegar por cima, pô. Você acha que eu vou confiar? Sei lá, gente. Vocês não têm visão boa, né, mano? Ah, mas... Cadê o cara? Cadê o cara? Tá no bar. No bar não, tio. Leva o cara pro cantinho lá certinho, caralho. Porra. E que esse cara veio aqui por baixo, mano? E meteu essa? Você sabe que eu vim aqui e eu não vou sair à toa, não, né? Bora, bora, bora. Vamos tampar esse cabelão aqui, calma aí. Pode trazer, pode trazer. Cadê o cara? Vamos ver aqui, guys. Vamos ver quem é investigador, esse cara, mano. Meu Deus do céu. Isso é o Ciclope agora, irmão? É, lógico. Meu Deus. Você falou que uma visão tá ruim, velho. Que porra de óculos é esse, velho? Vai chegar, caralho. Ah, que pariu, velho. Que porra de olheiro burro do caralho, velho. Deixa eu revistar ele antes, peraí. Pode revistar, pode revistar. Ih, parece que eu já vi esse cara antes, hein, mano. Ih, tem cara de civil do caralho, velho. Esse cadivete é pra eu fazer assalto. Assalto? Assalto? Vem cá, vem cá, explica na moral. Esse cara, você pegou ele em qual parte, lá de baixo? Tipo, a casa dele, sabe a... Sabe onde que é a minha casa? Lá embaixo? Vou de entrada, aperta. Então, tipo, um pouquinho mais pra cima, na parte da esquerda das casas. Aí, tipo, hoje eu escutei uma moto chegando por baixo. Tipo, aí eu cheguei lá e falei, você não pode entrar por baixo, não, pô. Você tem que chegar lá, no bar, parar a moto e avisar que só fica mais com a sua casa aqui embaixo. Entendi. Ele chegou e falou, ah, é? É esse moleque que eu tô falando aí, tá bom. Aí ele chegou e falou, ah, é? Ele falou, ah, é? É. O negócio é de civil, hein, velho. Ah, é, hein, velho. Ele tá ligado, né? Ele queria falar Iê, tá ligado? Mas ele falou, ah, é, velho. Não, ele chega lá. Iê é civil, mano. Ele pensa que é pra ele vir por cima, que é pra te ver que ele tá chegando, tá ligado? Exato, exato, velho. Mas ele ia cometer esse erro de novo, não vale. Então, mas como é que fica essa parada aí, velho? Sabe. É, porque é o seguinte, patrão, eu já falei pra ele, mano. Você tem que vir por cima pra gente aprender que você é morador e ele tá chegando. Pode ir, querido. Então, mas aí que tá, mano. Eu tô achando que pelo fato dele tá com aquela multidão da polícia, ele tá querendo se passar por ladrão, mas é policial, tio. É a minha dedução aqui, tá ligado, velho? Porque ele chegou com esse Aê aí, é foda, Aê, velho. Ele falou isso mesmo, Aê, velho? Não, ele chegou, tipo, falou, ah, é? Ah, é, então. Ah, é, ouço, velho. Ah, é, velho. Ninguém fala, ah, velho. Ah, é, é. Ah, é, e, tá ligado? Cara, ele queria falar com alguém no radinho, você não viu, velho. Ele tava de radinho, hein? Não, não tem nada, nem rádio. Eu tava de radinho? É o seguinte, ó, porque se reparar a casa dele lá, fica perto do lado dos bárbaros lá embaixo, tá ligado? Ah, eu já vi aquele cara ali, mano. Eu já vi aquele cara. Eu não vejo necessidade, tipo, de matar ele. Só dá uma vista a próxima vez, se ele vier, aí. Entendi. Então, você fez eu sair lá da casa do caralho pra falar isso, no invés de falar no rádio? Não, pô, tu mandou esperar. Tá que pariu, hein, mano? Falou que o cara tava metendo o louco. Ué, mas ele não tem ele pra vender o bárbaro lá, tá ligado? Ele tem casa lá embaixo? Tem lá embaixo. Qual que é a casa dele lá embaixo? Qual que é a casa dele? Vem cá, vamo lá, vamo lá. Segura ele aí. Segura ele aí, ó, olheiro idiota. Chega aí. Vem onde que é a casa desse cara, mano. Ih, cabelinho roxo vai morrer, hein, tio. Vem onde que é a casa desse idiota aqui, mano. Negócio de ficar a gente morando aqui embaixo é osso. Porra, essa corridinha de idiota, véi. Olha essa corridinha de idiota. Vai, vai, vai. Aí, ó. Essa é a casa dele? É. Porra, aqui é foda dele morar, hein, mano. Essa casa aqui é muito estratégica, mano. Dá pra ver muita coisa aqui, véi. É isso que eu tô falando, pá. É isso que eu tô falando. Muita coisa pra ver aqui, véi. No meu ponto de vista, tirava todos os morados que tem aqui e botava nas casas tudo lá em cima, tá ligado? Eu acho que nós tínhamos que morar pra cá, tá ligado? É, porque tipo, lá em cima. Lá em cima tá morando eu, o Ineo e o WL, tá ligado? Entendi, entendi. Não, acho que o painho também tá. Então, essas casas tudo aqui debaixo tem que tirar todo mundo, tá ligado, véi? Mas o problema é achar, né, morador? A gente não consegue... Não, achar a gente acha, pô, tá doido? Senão... Quebra a porta do cara e já era, mano. Tira todo mundo e volta mais, pô. Arrumpa a casa aí, arrumpa a casa aí, tira... Exatamente, pô. Já foi. Ou se o patrão deixar ir, né, eu faço uma execução aí na quebrada. Calma, caralho. Porra, isso é sem feiro, porra. Calma, é, mano. Dá pra gente ir. O negócio é aquelas casas mais pra baixo. Eu tenho certeza que deve ser de outra pessoa, véi. Não, essa dali, essa daqui é a minha. Aquela casa dá pra comprar? Aquela última ali? Deixa eu ver aqui. Não. Acho que dá até pra comprar. Só tem que esperar... Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Acho que dá até pra comprar, mas... Acho que alguém já comprou, não sei. Não, se alguém comprou essa casa, vai ter que tirar também essas casas aqui, ó. Tá vendo essas casas aqui? Tá dando, ó, muita bobeira essas casas aqui, véi. Bora, bora lá, bora lá resolver isso aí. Bora resolver isso aí. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, irmão. O cara olhou em tu aí, irmão. Oi, mano. O cara tá de olho em tu? Tá, mano. Ele tá com essa cara idiota aqui, ó. Tira essa porcaria da cara, caralho. Porra, botou uma Juliette e um óculos de noturno, caralho, no olho esquerdo. Então, irmão, dá um papo. Qual o departamento é, irmão? Eu, velho, não sou simples não, mano. Pene, não. O seu trabalho é do que, então, caralho? Eu... Quer dizer, eu mostro até minha casa, tá ligado? Tua casa é aonde, tio? É ali por baixo, mano. Tô ligado, a gente já foi lá já, caralho. Trabalha com o que mais, irmão? Só isso? Eu trabalhava de mecânico, mas só que eu fui despedido. É porque ficou roubando, né, porra? Parece burro. É. Pode crer, então. Então, você é um viajante da rua, então, que rouba as paradas, é isso? É, eu faço mais caixinha, entendeu? Entendi. Sempre olha pra frente, irmão. Pra frente, tio. Tava pensado em tu aqui que fez merda, tá ligado? Ei, calma aí. Tem outra pergunta pra ele, tio. Você chegou, falou pra mina ali, e aê? Foi isso? Não, tipo assim, ela falou, ah, tem que vir ali pra cima. Aí eu, aé, tipo... Aé, né? Aé, né? Aé é sinistro, hein, civil. Calma aí, tio. Não é civil, não, mano. Não é civil, não, né? Ele confirmou que falou aé, mano. E aí, como é que fica? Vai liberar o cara? Como é que é o negócio? Ah, eu acho que tem que matar, hein, mano. O cara não vai passar nenhuma info, fala aé. Olha, isso aí é coisa de civil, velho. É, mano, coisa de civil isso aqui, velho. O cara fala aé aí. Então, o que a gente vai fazer, mano? Aé é sinistro, velho. E pode ter gente olhando por aí, tá ligado? Eu acho que nem tu aprendeu o valor do YouTube. Eu lago meio milhão toda semana, mano. Parar, então quer dizer que tu é milionário, tio. O que você tá fazendo aqui, irmão? Não, mano, tá ligado? Eu tava querendo só um trabalho, tá ligado? Dei até pra ele aí, ó. Esse daí, o Moreno aí. Do teu lado, de 95. Cê não lembra da última vez que eu falei pra tu? Pra não entrar pela casa da entrada. Pra não entrar pela casa da entrada. É que é que é que é tipo assim, tá ligado? Você sempre tá rodeando aqui, tá ligado? Aí eu fico com o dinheiro sujo. Aí eu fico pelo caminho mais rápido. Aí tu mete o pé por onde? Que não é pra meter o pé? Cê é doido? Aí tu entra pela aquela quebrada. Exato, caralho. Aí fogue com nós, irmão. Mano, eu te dei até 95 bala de faz aí, mano. Tu não se lembra de mim, não, mano? Vamos definir aqui a situação do cidadão. Chega aqui. Não, foi bom. Chega aqui. Vou soltar o cara, vou soltar o cara. O cara mora aí, limpa a grana, traz dinheiro, tá safe, mano. Só amedronta o cara lá e mete o pé. Manda meter o pé. Caramba. Tá de boa. Ó, ó. Tem que ver o seguinte, mano. Vai ter que tirar ele lá de baixo. Quando ele ficar ciente que ele vai ter que se mudar de lá. Depois a gente vê onde que ele bota ele. Lá. Não dá pra... E esse cara correndo aqui, caralho? O cara correndo aqui, mano. Dá o papo. Aqui, aonde, porra? Dá o papo, caralho. Dá o papo, mano. Porra, vai tomar bicuda, caralho. Dá o papo, caralho. Tá ouviu não, porra? Dá o papo, caralho. Tá carindo goidoso, velho. Dá o papo, porra. Vou meter bala, mano. Tá falar não? Vamos embora, vamos embora. Porra, você é idiota, mano. Porra, parece idiota. Parece uma oncinha pintada. Sai da minha moto, caralho. Tá ouvindo? Mano, eu vou te dar um retão se você subir na minha moto de novo, velho. Não, parece... Olha, o cara afumaçou a minha moto subindo nela, velho. Caralho, tá gordo, velho. Bora. Não, isso deve ser algum problema de vocês, né, velho. Dá carona. Vai, quem vai... Quem consertar a minha moto? Vai logo, conserta logo, velho. Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Vai, vai, vai logo, vai logo, cara de idiota. Conserta a minha moto aí, caralho. Vai, mano. Você é surdo, caralho. Eu vou te dar um retão, velho. Porra da... O cara quebra a minha moto não coisa não, velho. Ele tá manco ainda. Meu Deus do céu, velho. Que pariu. Tá me devendo 30 mil, hein, porra. Ele vai morrer. Esmaiar, no caso. Pô, parece esse idiota, velho. Tá me devendo 30 mil. Avisa ele aí, esse idiota do caralho. Tomar no cego, moleque burro, velho. Porra, o cara ficou uma roupinha de oncinha, caralho. Roupinha de oncinha. Eu vou saber quem é o roupinha de oncinha, porra. Porra, que porra é essa, mano? Tu pega que cê chega perto, velho. Ih, cê tá dando soco em fantasma, velho. Que porra é essa, mano? Vamos lá, bifuda, né, ó. Quase, quase. Mas eu acho que ele tomou, porque eu acertei, fi. Pegar então as roupas que eu meti na loja aí, mas roupa de marca aí, papai. Ih, Wichu, Wichu. Fala aí. Quem é tu, irmão? Entendi. Quem é tu, mano? Como assim, quem sou eu? Vem, 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 vem aqui em cima aqui, já mete a bala logo. Vem aqui. Tá me metendo louco aqui em cima aqui, hein. Cara de golfinho vermelho, hein. Aonde? Eu que te pergunto quem é tu? Eu que sei que te pergunto, é que sou eu? Cadê o meu irmão? Quem é tu irmão? Se chegar aqui na quebrada, se babucar aí Minha casa é aqui? Sim, sua casa é onde? Aqui na tua frente Eu nunca te vi aqui irmão, como é que sua casa é aqui carai? Nunca me viu É ali na frente cara Qual que é teu nome tio? Eu venho no guarda-chuva cara Eu quero saber o que tu vende não carai, só esse é o seu nome carai Priorky Como é que é o nome? Curió? Ele falou curió? Felipe Priorky, tá surdo? Porra, tá surdo? Puta que pariu Irmão, deixa eu dar uma parada aqui Eu nunca vi esse cara aqui Que porra de cara é esse aí? Dá uma olhada na região aí Que esse cara aqui é palhaço Segura aí Se esse cara não tiver coisa na casa aí Mano, já pega hein Puta que pariu Eu tô achando que vai ter gente em volta aqui, mano Ele é a dona aí mesmo da casa? Essa porra Falei de alguém que eu vim pra minha casa? Você falou de alguém pra registrar a casa? Pra registrar o baraco? Tá surdo? Tá surdo não meu parceiro Seu parceiro não, que eu não te conheço Puta que pariu, isso tá tudo errado irmão Dá o papo logo Quem que você falou porra Quando? Não vai falar não irmão? Entendi, não entendi o que você falou Porra do céu Tira esse cara daí Tem não, tem não Mete o louco logo Esse cara não é daqui não Esse cara não é daqui não Esse cara não é daqui não Ele não tem casa nenhuma aqui não É pra ir de vácuo então? Lógico porra Tá metendo no louco esse cara aqui O cara tá ficando parado muito tempo Dali, 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 dali mesmo Dali mesmo Ok, dali mesmo Já, já, já Dá uma pecheirada logo aí mesmo Vai, vai, vai logo Dá pecheirada, tira daí logo Sai de perto E morreu E boa Atira daí logo Atira daí logo Vai Vai, pega aí Tirei daí logo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ameaçou já foi Vai, vai, vai Pega aí, pega logo Pega logo aí Bora, bora, bora Vem, vem, vem Pode mexer esse carro aqui Ou pra trás Esse cara aí tá falando Negócio de fornecimento Pô, o resto do que você tá vindo Falou, faz isso aí Que vocês vão ficar sem fornecimento Ah, então já foi feito já Já foi feito já Vem, traz Que ele tá achando que é palhaçã Não vai abrir a boca, não? Acha que ele tá na casa da mãe dele aqui Vem Pega isso aí Já joga fogo Joga isso aí já Pior que eu riso Aí mesmo, aí mesmo Deixa aí mesmo Ele tá com fogo e já era Não, então pera aí Não, não, não Só queima essa porra aí logo Vai, vai, vai Rápido, rápido Não, eu não quero que ele Não, manda ele embora Vai porra Joga gasolina aí Me dá aí Se não quiser eu jogo Joga em cima do carro Em cima do carro Em cima do carro Em cima do carro Para de jogar gasolina porra Em cima do carro, mula Meu Deus Sobe na frente do capô aqui, ó Joga Capô, capô Agora vem vindo Trazendo pra roda aqui Isso, exatamente Vem, vem Isso aí Aê, boa, boa Garoto Aê, garoto Boa Tá bom, tá bom Vai ter que dar um tiro É, vai ter que dar um tiro Não tem o que fazer não Eu não tô com pistola aqui não Alguém tá com PT? Cadê? Quem tá de pistola? Ué, tu não é um matador Que eles não estão de arma aí, caralho O que você vai fazer com o carro? Deixa isso aí Pera aí Porra, passou um carro lá embaixo Acho que é a polícia, mano Chegando uns caras aqui Chegando uns caras aqui Tira daqui, velho Tira aí, sozinha Vou pegar PT na minha casa Pera aí Mete o pé, porra Mete o pé rápido Vai, 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 vai Não, não, não Caralho Deixa aí 4, 1, 2, 2, 2, 2 Porra Vamos não meter o pé Não mete não, caralho Gasolina vai secar Vai evaporar Os caras não conseguem Botar um fogo no carro, velho E aí, porra Não botar não Cadê a trouxa, velho Com a arma Ela foi fabricada Puta que pariu, velho Tá vendo a minha casa, porra Não, mora no Rio? Atira direito aí Só tirar o primeiro pneu ali Do outro lado Que pega fogo Vai Vou te passar aí Que eu não tô vendo O primeiro pneu Ali, ali, ali Primeiro pneu Quer dançar? Quer dançar? O Tigão vai te ensinar Vou passar a serra, né, mano? Olha as ideias do cara, mano Cara, vem aqui Num negócio Mete o louco Fala que se matar ele Ele não vai receber produto Como é que vai saber Se agora ele tá morto? Ninguém vai saber De onde que ele vem, mano Peraí Você vai atirar Ah, já pegou Já pegou Tô vendo, tô vendo Boa, 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 boa Vamos ver se vai explodir Se você é bom de fogo mesmo, né? Porque pelo jeito Não vai não, hein? Pelo jeito vai explodir Eu acho que vai Porque eu sou bom Quando eu vejo as coisas, mano Eu acho que vai explodir Tá ligado, velho? Eu vou poder tirar o padrão Vai, vai explodir Acho que vai explodir, velho Você vai ver? Explodir, ó Vai explodir Tá pegando fogo na terra Mas o carro não explode, ó Ó Ó Aê, pô Aê Caralho Fiquei voibinho aqui, velho Tá, porra Boa, 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 boa Mano, a carroceria Tá caindo lá pra baixo Boa, boa Valeu, valeu, valeu Aê, irmão Mano, o carro Tá querendo descer mais, tio Tá descendo, mano Pegou tudo que aquele cara tinha? Virei, hein Vocês tão ouvindo? Polícia, polícia, polícia Polícia, polícia Polícia, polícia Polícia, eu tô vendo aqui a polícia, mano Vai dar ruim isso, mano Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa Vai pra casa, tio Vai tomar no... Vou ficar aqui não, tio Vamos embora, vamos embora, tio Eu vou entrar na casa aqui Já era, tio Vou esperar a bola baixar um pouco, filho Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Não tenho nada contra não, tá ligado? Eu venho aqui, ó Vem aqui, pá Bota um desfacizinho, pá Qualquer coisa eu tô aqui pra contratar o pessoal, tá ligado, mano? Cada um com seus problemas Calma, calma, calma Cada um com seus problemas Eu tô aqui pra contratar um pessoal, tá ligado? Pra minha empresa, mano Tranquilão, tranquilão, pá Mano, a polícia tá rodeando, hein? Onde é que tá a minha moto, véi? A polícia tá rodeando Como é que eu saio daqui, véi? Tá aqui, pariu, mano Oi, irmão Alô, pai Você viu os caras aí, véi? Tô procurando, não vejo ninguém aqui, dois Ah, tem uma moça ali Que ela teitou ali, rapaz Ah, aquela moça ali, ó Deixa eu ver Vamos ali falar com ela ali, sei lá Ô, moça É, tio Pão não tá aqui, véi Eu tô meio perdido aqui Tem casa aqui ainda não, na região pra comprar, né? Tem não Tem não, tem não Tranquilão, já desci pela frente Tem aquele carro que tá bem ali Tá querendo seguir? Vamos ver se ele tá querendo seguir aquele carro Aqui ele tá investigando alguma coisa Tá seguindo, né? Tá seguindo, não tá? Um pouquinho? Esperar a esquerdinha aqui, ver se ele vem Tá seguindo, né, véi? Entender o que que é, né? Parar aqui no sinal Vão de boa, vão de boa Eu vou mostrar pra vocês porque eu nunca sou pego, irmão Nunca sou pego Ó, eu vou mostrar pra vocês porque, irmão, ó Ficar vendo, ficar vendo Eu venho por aqui, tá ligado? Vou dar uma passadinha aqui, ó O que que eu faço agora, ó? Eu venho aqui, ó Dou uma descidinha aqui O cara... Ah, quem é aquele cara lá? Nem sabe quem eu tô mais, tá ligado? Eu sou um ninja da de esconderijo, ó Eu venho pra cá, ó Venho por aqui Ah, onde que ele tá? Não sabe Olha ele lá na frente, lá, ó Procurando, procurando Mas nunca acha, tá ligado, tio? O que que eu faço? Eu venho aqui, ó Lógio de roupa aqui, ó Lógio de roupa Ah, mas você vai fazer o que com a sua moto? Eu venho aqui, ó Escondo a moto aqui atrás, aqui, ó Aqui, ó Beleza? Escondi a moto Ah, mas o cara vai ver ainda O que que eu faço? Eu venho aqui, ó Dá uma bicuda nela O que que ela vai fazer? Não é ideia, véi Dá uma bicuda Caiu, caiu, caiu Ninguém viu, ninguém viu Passou, ninguém viu mais nada, tá ligado, véi? Ele tá vendo Aí ele tá vendo, véi Ele tá vendo pra caralho, véi Aí não dá, né, mano? Aí o bagulho fica doido, né, véi? Tranquilamente, tranquilamente Ele tá vendo pra caralho, véi Porra, o que que eu vou fazer aqui, mano? Vou fingir que eu vim aqui Papu Papu Papapá Tranquilamente, véi Passo daqui de novo Outro lugar, tá ligado? Eu vejo que tem alguém me seguindo Esse cara tá me seguindo, mano, ó Tranquilamente Tá olhando, ele tá olhando Você liga, ó Não sei o que que ele tá olhando Mas ele tá olhando alguma coisa Ó, tá olhando E aí, aí, aí Tá de boa, tá de boa, mano Pegar aqui minha motinha de novo Esperando alguma coisa aí, irmão? Irmão Não, eu vim se dando uma bicuda ali na moto ali, mas É, pô, eu pensei que tinha uma cocapeta em cima dela, véi Fiquei que doido ali Faz de crer Não é que esse papo não se viu Que eu tô ligado que você tá olhando pra nós aí, tio Ah, Matonha, você não sabe de porra nenhuma, tá ligado, tio? Cada um dá suas voltas, irmão A minha volta é por aqui, ó Tem por aqui, tá? Um esconderijozinho assim de boa, tá ligado, véi? Tá lá ainda, hein, mano Tá lá ainda, hein? Por que ele tá parado a uma ainda, tio? Tá metendo louco esse cara, hein, véi? Caralho, véi, agora eu tenho que ir pra outro lugar Vou tirar a roupa Vou lá pra cá do caralho e já volto, tio Vou tirar a roupa, vou lá pra minha casa Depois eu volto Dá ruim, mano, ali, ele ficar ali, véi? Porque, tipo assim, o carro era pra estar na rua Aí eu pensei que ele ia sair na rua Agora como é que eu tiro o carro de lá, véi? Hum, situação estranha ali, hein, mano Aquele carro ali, véi? Será que ele tá voando agora, véi? Esse carro? Porque eu botei pra fazer umas modificações Será que ele voa, véi? Seu lá em cima? Como é que eu faço pra subir na minha casa, tio? Consigo subir na minha casa? Ah, já sei, já sei, já sei Já sei como é que eu vou subir na minha... Mano, por que que essas portas tá tudo aberta, mano? Porra, vou ficar puto já, véi Por que que essas portas ficam abertas, véi? Caralho, é esse, véi? Mano, eu acho que eu consigo subir lá na laje, véi Calma aí Daqui, vá E agora, mano? Como é que eu faço pra subir lá? Vou conseguir por aqui, pelo cantinho, ó Pelo cantinho, pelo cantinho Devagarzinho Devagarzinho, 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 vai Devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho Sai, 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 sai Aí, ó Molhou minha roupa, mano Deixa aquela bosta Mano, aí eu não tô entendendo nada, véi Essas portas tão ficando tudo aberta, véi Vou tirar meu carro de lá, véi Vou tirar meu carro de lá, véi Que porra é essa, mano? Como é que essa porra desse carro Vem parar aqui agora, mano? Cara, é esse, mano Essa porra tava lá em cima Ou tava metendo louco a minha visão, véi? Porra, mas quebrou bonito o carro, hein, véi? Que pariu Tá funcionando isso, mano? Tô com medo até de explodir, véi Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar a peça aqui E depois tem que levar pro mecânico lá pra ele botar, véi Aê, aê, irmão Aê Vamos levar aqui, ó Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui dentro, aqui, ó Cês tão vendo? Tô levando aqui dentro, aqui, ó Vou deixar aqui dentro, aqui, ó Aí, ó Pra abrir as portas aqui Aí, deixa eu botar aqui dentro, aqui Aí, boa, 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 boa Pronto, pronto Vambora, vambora Vambora Tem que ir lá agora Tem que ir lá levar pro mecânico Tem que ir lá ver o negócio do carro Que eu falei que ia comprar, mano Bora, 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 bora Calma aí, antes de ir embora, véi Deixa eu ver se essas portas tá tudo fechadas, mano Porra Abrir, tá de boa, tá de boa Tá fechada Tá fechada, aí Porra, que negócio de porta de idiota, véi Porra, agora a polícia vai querer parar meu carro Certamente, mano Tá achando que eu tô botando Som alto na rua, véi Olha essa porra, véi Meu Deus, mano Vambora, as portas tão Tão meio entreabertas, véi Bora lá Tem que levar na mecânica E vou comprar Vou comprar o carro novo Vou comprar logo o carro novo Depois já levo direto na mecânica Esse carro aqui, véi Eu vou comprar o carrinho novo já, véi Tem que ser um carrinho Top, mano Tem que ser melhor do que esse aqui Ou se não parecido, véi Tô pensando em comprar até outro Jetta, mano Pegar um Jetta branco Aí fica um Jetta amarelo e um branco, véi Porque ele não tem outro carro melhor do que esse Calma lá lá no mecânico Vou no mecânico primeiro Ele já tá aqui mesmo Vou na ilha que louco, pô Ele mexe Vagabundo isso aqui Esse aqui é vagabundo, ó Já tão vendo que é vagabundo aqui, ó Vai, doutor Consegue mexer no meu carro aí, doutor? Ah, bora O que você precisa? Então, chega aqui Chega aqui, ó Se o senhor repara os vidros que tem no carro E a peça aqui de trás aqui, ó Do porta-mala soltou Tá aqui dentro aqui, ó Tá aí dentro Ah, botei na porta de trás ali Calma aí, doutor É só tirar ali E fazer sua manutenção doida aí, mano Beleza Pode amassar aqui, tranquilo? Pode aí, pode ir, doutor Vai ficar quanto mais ou menos isso aí? 1.500, doutor Demorou, demorou E a peça da com as peças aí, né Faz baratinho Demorou, vai lá Vai fazendo aí que eu vou pegar ali a parada Demorou Ô, irmão Hã? Pode trocar ideia com o tio? Que que é? Pode trocar ideia com o senhor? Ah, irmão Só psicólogo não Tio, dá o papo, véi É, o senhor que é o dono da cabagem de cima ali? Exatamente Tá precisando de dinheiro pra trabalhar lá, não, senhor? Então Pra trabalhar tem que esperar o gerente Vai lá, espera o gerente chegar lá Vai lá Ah, show de bom Demorou Vai lá que ele já tá indo Que trouxa do caralho Tá dois anos lá Cuidado de arranhar o carro aí, mano É 10 milhão essa porra aí, véi Cuidado de aí, tio Tá caro, tá caro Vou tomar Ele não tapa nessa cara a porra sua, tio Vou pegar a grana do trouxa aqui rapidão Caralho Isso é rápido, hein, mano Ah, não Tô desempregado Tô procurando trânsito, né O molecada que me ajudou Já que tu fica aqui olhando só Eu pedi pra eles me ajudarem aqui Boa, pô Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Se tá correto Tem arranhão Pá Aí sim, doutor Tô, Tô Me perguntar aí Você tem uma aguinha energética aí, véi Já te dou uma grana aqui a mais Agora Não, agora Tranquilo Passa um energéticozinho Tá de bom Só um só Trabalho à noite, né É Sou trouxa do caralho Tenho certeza que eu vou ser roubado A situação de eu ser roubado aqui é fácil Tá ligado, véi É muito vagabundo ali parado Fitando Eu saio, viro à direita e tomo uma arma na cara Olha só, hein, mano Fica esperto Ó, o trenzinho ali Aquele tren já tá avisando que vai dar ruim Ele já ficou paralisado já de medo Essa aqui é o foda, mano Eu já tô sentindo a situação já no meu pescoço aqui Vou pegar um carrinho top aqui Vai, vai Antes de terminar o vídeo aqui, vambora, hein Antes de terminar o videozinho aqui De sexta-feira Vamos pegar aqui o carrinho, mano Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Cadê o carro, cadê o carro Que eu falei que eu queria pegar Vou pular BR, não Deixa eu ver se ele tá por aqui Vou pular BR Aqui, ó Cruze hatch Ele tem uma bicicleta em cima, mano Esse carro, véi Uma bicicleta, tio É uma coisa que vai me ajudar pra caralho Esse carro aqui, mano, ó Cruze hatch Calma aí, deixa eu ver se ele tem de outra cor aqui Calma aí, véi Cruze hatch Corolla Cruze hatch Ou esse chevette de drift Ou ômega Ou esse package place aqui, véi Acho que eu vou pegar ele Aqui, ó É esse aqui mesmo É esse aqui, ó Cruze hatch Dá pra usar a bicicleta Se eu não me engano Você consegue tirar a bicicleta E aí Dá pra fazer um monte de coisa Com essa porra desse carro aqui, véi Acho que vai ser esse aqui mesmo, mano É esse aqui Eu já tenho uma coisa que eu vou fazer com esse carro, mano Ele mesmo Muito obrigado Cruze hatch Ele era o último Ele era o último aqui, ó Falei, ó Como eu falei que ele era o último Ó, ó Não tem... É, tem que ter ainda Tem mais um pouco aqui ainda Tá de boa Vambora, 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 véi Esse carro é top, tio Dá pra dar uma equipada sinistra nele, mano Esse carro aqui, meu irmão Falaram que se você equipar esse carro Que eu acabei de comprar E botar um nitro Ele é o mais rápido que tem, mano Aquele carro ali, véi Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer isso logo, meu Deus do céu Eu tô sendo preso Eu vou ser abordado De novo, vermelho Isso aí, mano É isso aí Espero que você gostar do vídeo Vocês querem ver como é que esse carro vai ficar Vai ficar nervoso, irmão Porque vai vir só segunda-feira Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Fica aí que segunda-feira, mano Vocês vão ver aquele carro, mano Eu vou dar o papo É o mais rápido que existe, véi Não tem carro mais rápido Daquele que aquele ali, véi Eu descobri isso aí Que os caras me falaram, tá ligado? Os caras já comprou aquele carro Por causa da bicicleta, mano Por causa das duas rodas de bicicleta O carro corre mais, véi Que tem mais roda, tá ligado? Como se fosse um carro de seis rodas, mano Então vamos esperar, véi Então valeu Falou Até o próximo vídeo, véi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho